o canal passando de volta sejam muito bem vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo as compras que eu fiz na camicaba gosto muito de comprar na camicaba tem muitas ofertas muitas promoções e aí eu aproveito porque lá é bastante caro assim preço cheio né no preço normal e aí eu vou deixar para vocês o vídeo aí mostrando o que que veio nessa caixa chegou aqui esse pacote da camicaba e eu vou abrir com vocês tem uma curiosa aqui querendo ver o que que tem dentro olha aí pessoal aí aqui consegui abrir a caixa e o que eu pedi pedi essa toalha de mesa branca já mostro para vocês seis lugares vou colocar aqui aí veio tanto de plástico aí pedi esse pote de açúcar lindo gente dois litros e meio né dois quilos e meio aí pedi também esse descascador de legumes de noz e aqui pessoal é colheres de sobremesa aí aqui pessoal a toalha de mesa ela eu pensei que ela fosse branca mas ela é tipo um bege né sei lá chama agora off-white e aqui a lata de açúcar eu gosto dessa lata porque ela trava mesmo sabe ela conserva e aí as formigas não entram né gente porque elas entram em tudo quanto é lugar aí aqui as colherzinhos de sopa achei elas grande e igual que eu mostrei para vocês o cortador de legumes de inox é da brinox é brinox que fala né vou olhar o preço aqui para vocês mas tudo eu comprei na promoção R$ 53,90 essa toalha de mesa R$ 50 esse pote de açúcar R$ 23 essas três colheres de sobremesa em inox né e o descascador de legumes R$ 21 aí deu total e tudo tava na promoção porque o valor deles é muito mais que isso deu total de R$ 158,50 por causa do frete tá pessoal e essa compra demorou bastante para chegar eles vieram aqui no dia no estado eles demoraram bastante para voltar então é o preço normal acho que dessa toalha aqui ela custa acho que R$ 100 então eu comprei pela metade do preço mas aí fica uma dica para vocês aí eu gosto muito de comprar na camicada acho que as coisas deles bem selecionadas enquanto tem promoção fica mais barato ainda e eu sempre entro lá numa parte de promoção que tem e eu tô gostando de comprar lá eu comprei meus cabides lá e agora fiz a segunda conta aqui tá então se você gostou curte, compartilha, se inscreva aqui no meu canal fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau